Olá, nesse terceiro dia de Fashion Rio, nós estamos aqui com o estilista, o designer de bolsas, Gilson Martins, que tem uma marca há 28 anos, super tradicional aqui no Rio, e que costuma registrar as paisagens brasileiras em suas criações. É isso, né Gilson? É isso, as paisagens brasileiras, as paisagens do Rio de Janeiro, os ícones do Rio de Janeiro representados em bolsas. E agora você resolveu criar uma exposição, porque a sua fábrica fica no Complexo do Alemão, muito perto de onde aconteceu a ocupação, as operações do BOPE. E como foi essa experiência com os seus funcionários e como você resolveu fazer essa exposição? Foi uma experiência casual, a coisa foi acontecendo, a gente está na fábrica a dois quilômetros da Penha, da Vila Cruzeiro, de onde tudo aconteceu. Então a gente sofreu um pouco, ficou um pouco tenso com tudo, e no final de ano eu precisava fazer uma festa para reverter esse quadro, fazer uma coisa bacana, positiva. Eu resolvi aproveitar essa situação, esse tema, para mostrar alguma coisa de bom dentro dessa situação que aconteceu. Promovir um concurso onde os funcionários fariam frentes de bolsas pensando num bairro diferente, numa nova penha, numa penha de paz, ou num bairro ideal que eles pudessem gostar de viver. E daí eles fizeram esse trabalho e foi um grande sucesso. Eles ficaram muito impressionados com o resultado do trabalho deles mesmos, entendeu? Então a integração que houve lá dentro foi muito boa. Você continua acompanhando a nossa cobertura do Fashion Rio em www.veja.com. Até a próxima!